Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. Então pensa que vai perecer, e que Deus esqueceu de você. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do céu, o Cordeiro do céu, o Cordeiro do céu. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. O Messias poderoso salvador e rei, Ele é o pão da vida que desceu do céu, o Cordeiro do Deus vivo que venceu na cruz, e o Teu nome é Jesus. E o Teu nome é Jesus. E o Teu nome é Jesus. E o Teu nome é Jesus.